É show papai, e as mineirinhas do vó Só no swinga, só no swinga Quando vem meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, e tem tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu próprio vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, e tampouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, e disse laqueiro O meu pai é doutor, devagar de engenheiro Ele é fazendeiro, e eu não quero dinheiro Eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você Pensando bem meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, e tem tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, e tampouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, e disse vaqueiro O meu pai é doutor, devagar de engenheiro Ele é fazendeiro, e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito, disse vaqueiro O meu pai é doutor, devagar de engenheiro Ele é fazendeiro, e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você E as mineirinhas ao vivo Quando saí de casa, alegro que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu Sei de maneira alguma, alegro aos meus E as pessoas pensam que foi o errado E vacilei com você, que fui o culpado Mas elas não sabem, não sabem E você foi minha maior percepção de amor De amor E você foi minha maior percepção de amor De amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar ou sou louca É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar ou sou louca 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 É fozão E as mineirinhas são no swingado Quando saí de casa, alegro que é seu Quando saí de casa, alegro que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma, alegro aos meus E as pessoas pensam que foi o errado E vacilei com você, que fui o culpado Mas elas não sabem, não sabem E você foi minha maior percepção de amor De amor E você foi minha maior percepção de amor De amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar ou sou louca Vai enganar ou sou louca É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar ou sou louca Vai enganar ou sou louca Vai enganar ou sou louca E mora, vozão Vai enganar ou sou louca Vai enganar ou sou louca Vai enganar ou sou louca Se envolvi com o sapato Foi muito bom de papo Mas fique sabendo que ele é um tremendo Tava me enganar ou sou louca Vai 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 enganar ou sou louca Mineriano Pó, ao vivo! Mineriano Pó, ao vivo! Você poderia ter escolhido alguém mais complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Eu quero ser que ele me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E essa é uma música em agradecimento a Deus Pelo nosso primeiro CD Do nosso trabalho Obrigada a todos que acreditarem em nós E assim Pois eu pensei Que tudo ia ter fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Caí e me levantei Como muitas vezes eu chorei Mas eu perdi Pro pai E ele logo me atendeu E essa é uma nova história Que nada vai me derrubar Estarei sempre do seu lado Todo mal de te vou afastar Por acaso seus sonhos Sem destruir sonhos de ninguém Caminal de cidade Faço bem sem olhar a quem As vezes eu pensei Que tudo ia ter fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Nunca me levantei E me levantei E muitas vezes eu chorei Mas eu perdi Do pai E ele logo me atendeu Obrigada a Deus Obrigada a Deus Por tudo que o Senhor está fazendo Na nossa carreira As vezes eu pensei A vezes eu pensei Que tudo ia ter fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Nunca me levantei E me levantei E muitas vezes eu chorei Mas eu perdi Do pai E ele logo me atendeu E essa é uma nova história Que nada vai me derrubar Estarei sempre do seu lado Todo mal de te vou afastar Por acaso seus sonhos Sem destruir sonhos de ninguém A mim não deixa idade Faço bem Sem olhar a quem As vezes eu pensei Que tudo ia ter fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Caí e me levantei E muitas vezes eu chorei Mas eu perdi Do pai E ele logo me atendeu As vezes eu pensei As vezes eu pensei Que tudo ia ter fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Caí e me levantei E muitas vezes eu chorei Mas eu perdi Do pai E ele logo me atendeu E ele logo me atendeu E ele logo me atendeu É só sucesso E as meninas do forró É só sucesso Bora balançar, bora balançar É só sucesso Bora balançar, bora balançar Bora balançar Devagar, me faz delirar Quando ela dança para tudo Piroque ou de pá Na mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão, chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão, chão Desce até o chão Demora, Rosão Ela é maluca, bebeira Desce devagar E faz delirar Quando ela dança para tudo Piroque ou de pá Na mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão, chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão 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 É podão Tocou o celular e ele levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ela está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando vou perguntar ele diz não se mete Indica a ligação está contada e que retorna a outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Alô, quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme, acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim também Alô, quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme, acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim também No colteiro lá e ele levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ela está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando vou perguntar ele diz não se mete Indica a ligação está contada e que retorna a outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Alô, quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme, acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim também Alô, quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme, acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim também Reforçam Reforçam Bora balançar Bora selar o boi, fica tudo arranjado A galera tá atindo e ouvindo o seu pesado Cavalo, cavalgada, sonha e toma É isso que o vaqueiro quer, é isso que o vaqueiro quer É derrubar o borojão e subir o poeirão E a galera tá atindo e sentindo a sensação No cavalo veiaco, difícil de montar Boi, boiada, cavalo, cavalgada E a galera pode botar fé Quando o vaqueiro sobe em cima do cavalo Pode ter certeza que eu vou no Filipe Boi, boiada, cavalo, cavalgada E a galera pode botar fé Quando o vaqueiro sobe em cima do cavalo Pode ter certeza que eu vou no Filipe Bora selar o boi, fica tudo arranjado A galera tá atindo e ouvindo o seu pesado Cavalo, cavalgada, sonha e toma É isso que o vaqueiro quer, é isso que o vaqueiro quer É derrubar o borojão e subir o poeirão E a galera tá atindo e sentindo a sensação No cavalo veiaco, difícil de montar Boi, boiada, cavalo, cavalgada E a galera pode botar fé Quando o vaqueiro sobe em cima do cavalo Pode ter certeza que o bolo fica em pé Boi, boiada, cavalo, cavalgada E a galera pode botar fé Quando o vaqueiro sobe em cima do cavalo Pode ter certeza que o bolo fica em pé Boi, boiada, cavalo, cavalgada E a galera pode botar fé Quando o vaqueiro sobe em cima do cavalo Pode ter certeza que o bolo fica em pé Essa já é sucesso, hein? Essa é das mineirinhas do forró Mais uma pro povo que gosta da vaquejada, hein? Bora sim, as mineirinhas do forró Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém faz mudar Do que minha alegria é ver poeira no ar Da queda em boteja, desestralar o meu topó Doção de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelado, tira o gosto com o batão Fiborró, aperta o play e abra a massa, solta o som Ei, 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 e boiada Zero, cavalo, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Zero, cavalo, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Zero, cavalo, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 e boiada Ouvidinha, mais ou menos, essa eu não trago por nada E bora sim, hein? Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém faz não dar Porque minha alegria é ver poeira no ar Da queda em bosta pesada destralar um pató Gosta de rosto colado, toma banho de suor Beba cerveja gelada, tira o gosto com batom Tem porró, peça o play e abra mal só o som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouviria mais ou menos, essa não troca por nada Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouviria mais ou menos, essa não troca por nada É show, papai! E as mídia ao vivo Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo que perfumava o quarto todo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto um travesseiro ainda ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo que perfumava o quarto todo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto um travesseiro está ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade De te trazer de volta Meu amor Que o resto você levou 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 Tchau, tchau.